Fala pra mim, você já pensou em ganhar 50% em menos de um mês? Dobrar o seu capital? Triplicar o seu capital? Qual o máximo que você pensaria? Cara, 5, 4, 6, 7, 8 vezes? É possível fazer isso? É possível multiplicar seu capital? Vou te mostrar aqui uma operaçãozinha simples de fazer e como aconteceu de você multiplicar o capital rapidamente. Então, bora lá! Vamos lá, eu tô no gráfico de Magazine Luiza, tá? Então, Magazine Luiza, nesse período aqui, ela teve uma queda forte, né? Mas ela deixou um candle de indefinição. Foi a divulgação do resultado dela, ela acabou deixando um gap aqui com um candle de indefinição e ela fechou o gap e não parou de subir, né? Então, vamos lá. Até então, a gente já não sabe, né? Não sabia como é que seria esse cenário. Deixa eu só traçar suporte e resistência. Eu tenho uma região aqui que ela deu uma segurada, né? Bateu aqui e voltou. Obviamente, essa parte daqui é uma outra regiãozinha importante, né? Deixa eu ver lá pra trás como é que tá. Ó, o que que eu colocaria aqui? Colocaria essa região de preço. Colocaria essa região também que eu encostou algumas vezes, né? Se a gente for ver aqui, deixa eu jogar pra cá. Quando a gente joga pra cá, ó, ela chegou a encostar aqui algumas vezes, né? Uma boa região de suportezinha aqui, a 496, tá? Chegou a bater algumas regiões aqui também no passado, né? Eu tô falando 2019, isso, hein? Tem tempo, né? E aí acabou que foi lá pra cima, veio a crise, voltou novamente. Agora ela tá numa região aqui, ó. Né? Um pouco mais próxima aqui, ó. Região de resistência. Tá? Com base nisso, vamos lá. Vamos ver o que que a gente iria fazer, né? O que que a gente poderia fazer. A Mariazinha Luiza, ela foi lá, abriu numa baita queda, fechou com candle de indefinição. Pavio pra cima, pavio pra baixo, né? Uma briga forte entre compradores e vendedores depois de uma boa queda. No dia seguinte, a gente já tá, poderia tá fazendo uma compra, tá? Baseado no gráfico aqui, nesse cenário. Já poderia tá fazendo uma compra, rompeu, né? Você vê que no dia seguinte, ela rompeu a máxima e aí buscando fechar pelo menos esse gap, tá? Um gapzinho aqui a 5 e 34. Lembrando que você vê que ela tava numa baita tendência de queda, né? Ela caiu, caiu um tempão. Caiu, descansou, caiu mais um pouco, né? E aí agora a gente volta pra uma regiãozinha aqui, ó. Que ela tentou romper e não conseguiu, tá? Então, com opção, o que que a gente faria? A gente poderia comprar uma call. Que que operação é essa? É simplesmente você ir lá e comprar uma call seco, né? Você abre o teu home broker, vai lá e compra a quantidade que você quer comprar. Qual strike que eu estaria buscando, tá? Eu estaria buscando um strike abaixo de 5 e 34. Por quê? Porque a ideia seria, na verdade, que o valor da ação superasse o valor do strike. Que aí a gente ia conseguir ter uma explosão boa, né? E é... Dificilmente a gente iria imaginar que ia bater agora, né? 7 e 35, tá? Então, a compra, ó. A compra iria correr. Vou botar o preço de fechamento a 5 e 13 no dia 16 de março. O que que nós temos aqui? Abaixo de 5 e 34. Deixa eu botar um pouco mais de strike aqui. Abaixo de 5 e 34. Vamos botar 5 e 20, tá? Então, eu teria MGLU de 5 e 20. Esse é o código da opção. MGLU de 5 e 20. No dia 16 de março, o fechamento da ação foi a... Da opção foi a 39 centavos. 39 centavos pro fechamento dessa opção, tá? Então, e hoje ela tá a 2 e 14. Tá numa região de resistência. Foi o que eu falei. Talvez não desse pra imaginar... Até falhou a voz. Talvez não desse pra imaginar que ela fosse subir tanto, né? Provavelmente aqui, ó... Esse candle forte aqui... Já estaria rompendo aquela região de 5 e 34, né? Que seria a região pra fechar o gap. Então, vou fazer algumas análises aqui, tá? Que aí você pode comprar 100, 200, 300 opções. Porque acima de 100, né? Com 200 opções, você já poderia fazer uma parcial. E ir carregando a opção até a máxima aí do movimento dela, tá? Então, o que que nós temos? Rapidamente, no dia seguinte, ela já rompeu, né? Então, seria dia 17 de março. Vamos supor que eu tivesse saído no dia 17 de março. Emiglu D520, tá? Aqui, ó. Eu tenho uma compra que foi a 0,39 e teria saído no dia seguinte. A 0,60. Então, eu tenho 0,60 dividido por 0,39, né? Vou tirar um aqui, né? Menos 1 vezes o 100%. De um dia pro outro, você já teria multiplicado seu capital em 53% de um dia pro outro. Tá? Só com aquela valorização. Vou jogar pra cá. Só com aquela valorização da ação, tá? Hoje, pegando o fechamento a 2,14, 2,14 dividido por 0,39, vou botar menos 1, você estaria ganhando 4 vezes mais, né? 4 vezes mais o seu capital. Então, vamos colocar que você comprou 200 opções apenas, tá? A 0,39. Você teve um desembolso de R$78,00. Nada muito expressivo, né? Dependendo de como é que é a tua carteira, cara, seria até um valor que você não sentiria falta, que é o risco dessa operação você perder todo o dinheiro que você investiu comprando essa opção. Ou seja, você poderia perder os R$78,00. Poderia virar pó. Então, o que que nós temos? Quando a venda ocorreu a 0,60, né? Aqui. A 0,60. Pensa que praticamente você já pegou todo o teu dinheiro. Você botou R$78,00 e na hora que você fosse vender, você vendeu a R$60,00, né? Seria os 100 vezes 0,60. R$60,00. Você já pegou todo o teu dinheiro. Só que a ação, a ação não parou de valorizar e nem a opção, né? Então, hoje, o fechamento dela tá R$2,14. Vou botar aqui a R$2,14. Tá? Vezes os 100, que é o restante, né? Se você fosse vender agora. Você comprou 200 opções, vendeu 100 opções a R$0,60. Você estaria vendendo mais 100 a R$2,14. Você recebeu R$214,00. Mas, os R$60,00, o total dessa operação foi R$274,00. Dividido por R$78,00, você multiplicou por 3 vezes mais, né? Mais de 3 vezes e meio. Então, olha o potencial que tem você operar com a opção. E o que que eu tô falando? Eu tô falando que foi no intervalo de tempo de 12 dias. Cara, em 12 dias, você ganhou 3 vezes mais. Isso você só consegue fazer com a opção, né? E não pensa que eu escolhi a... Ah, Marcelo, você escolheu essa opção daí. Vamos escolher outra. Tá bom. Nesse caso, eu vou escolher uma que estaria bem fora do dinheiro na época, tá? Deixa eu dar uma olhada no gráfico de novo. Eu tô escolhendo aleatório. Eu não preparei nada pra gravar esse vídeo e achar uma operação aqui, uma condição baita especial, não. Mas, quanto mais distante do dinheiro, que a gente chama, quanto mais fora do dinheiro, menor é o preço da opção, tá? E quando ela tem essa baita valorização, cara, acaba que a valorização da própria opção, ela é muito maior, cara. Ela é muito maior do que a da própria ação, entendeu? Então, você vê, ó, nesse cenário, o que foi 3 vezes e meia a mais, foi uma valorização de 40% aqui, mais ou menos, nesse mesmo período de tempo, tá? Deixa eu dar uma olhada. Eu vou procurar um strike que estivesse abaixo de 6,22, tá? Aqui, ó, abaixo de 6,22, eu tenho o strike, vamos botar 6 reais, tá? É, emiglu D600. Emiglu D600, eu vou dar uma zerada aqui, deixa eu excluir tudo. Tá? Emiglu D600, então, no dia 16, ó, lembrando que eu tô pegando aqui apenas pra histórico, eu não analiso o gráfico de opção, tá? Isso não... Você vê que nem dá pra analisar, né? A gente não tem nem histórico pra analisar, ó. Tentando, se aumenta, mas você não tem histórico pra analisar. Então, a gente sempre analisa pela ação e aí sim... É... Eu só tô abrindo o gráfico porque eu nem olho o gráfico da opção, meramente pra ver o histórico do preço, tá? Então, fechou, no dia 16, a 15 centavos, tá? No dia seguinte, ela fechou a 20 centavos, mantendo aquela condição de vender, no dia seguinte, já na baita valorização, tá? Então, quando ela bateu 6 reais, né? Seria mais ou menos essa faixa de preço. A primeira vez que ela tocou aqui... Deixa eu pegar a senha média móvel. Fica mais fácil. A primeira vez que ela tocou... Opa! A primeira vez que ela tocou aqui... Foi aqui perto da região, a 5,9 e meio no dia 21, tá? Então, por que eu escolhi, na verdade, essa faixa de preço, né? Porque aqui eu já... Eu considero que também é uma resistência, né? Considerando que a gente fez a aquisição logo, depois desse candle de indefinição, ela rompeu essa primeira região, fechou a gap e ela subiu aqui forte, né? A 5,7 e meia. E não satisfeita, ela ainda considerou aqui... Ela ultrapassou essa região de preço, tá? Então, ela brigou um pouquinho aqui, entre a 9 e a 21, e depois ela rompeu, tá? E aí eu tô colocando que ela pararia, né? Que eu não acreditaria numa alta acima de 6,22. Mas mesmo que ela não subisse tanto como ela subiu, só o fato dela ter saído daqui e vir pra cá, você vê que a gente já ganha na valorização. Então, emiglu D600. Voltando aqui. Tareia 15 centavos. No dia seguinte, se eu resolvesse sair dela no dia seguinte, o que que nós temos? 0,0... Opa! 0,23 dividido por 0,15. Eu já estaria multiplicando por 53% também o meu capital, tá? E aí, quando a gente chega... Quando a gente chega aqui nessa região, vamos supor, região da média de 21, né? Ela deu uma brigada, vai que ela volta, né? Vai que eu tivesse ficado receoso e quisesse sair dessa operação. Nesse dia daqui, tá? Kendall forte, né? De alta, outro Kendall forte. E aqui, ó. Ela fechou com o paviozinho pra cima. Vamos supor que eu esperasse uma correção dela. Ela voltasse a tendência dela de queda, tá? 21 de março. Então, vamos lá. Emiglu D600. No dia 21 de março, serei aqui, ela fechou a 29 centavos. Então, vamos lá. 0,29 dividido por 15. Tô quase dobrando já o meu capital. Mas eu sempre gosto de deixar a opção andar, tá? Nem que seja um pouquinho, nem que seja com 100 contratos de opção só, eu deixaria ela andar. Porque aqui, ó. Você vê que ela trabalhou aqui, subiu, deu 9,3 de compra. Ela bate o 9,3 de compra, mesmo esticado, mesmo afastado da 9. Seria uma correção natural ela chegar aqui pra continuar subindo, tá? Você vê que ela tá com candle de força ainda em cima de uma região de resistência. Então, vamos ver. Vamos deixar o preço dizer, né? O candle dizer aqui em que momento que a gente sairia, tá? Eu ainda não teria saído, não teria zerado as minhas posições. Mas já teria feito parcial, já teria deixado ela andar, tá? Então, vamos considerar aqui que aqui eu já fosse sair dessa operação, tá? Então, o que que eu tenho? a 7,35 MGLU de 600. Se eu botei 78 reais naquela operação, vamos botar aqui a 15 centavos. Deixa eu botar 75 dividido por 15, daria 500, tá? Então, eu tenho 500 opções na minha mão. O que que eu vou fazer aqui? Vou abrir um Excel. Abrir um Excel aqui e aí eu vou botar aqui, ó. Compra. 500 opções a 0,15, tá? Bem grosseira aqui, tá? Só fazer uma conta de padaria mesmo. E aí eu vou botar minha parcial. Minha primeira parcial eu teria feito pelo menos com pouco mais de 50% da minha mão. Minha primeira parcial teria sido aqui, ó. Fechando esse gap, tá? Apesar que com esse candle de força, dificilmente eu largaria ela. Mas vamos ser conservador. Minha primeira parcial seria no dia 17, tá? A minha segunda parcial já seria aqui nesse movimentozinho aqui de queda, né? Então, já seria no dia 21 e eu estaria fechando ela agora, tá? Então, 17 e 21. No dia 17, eu estaria vendendo a 23 centavos, né? Como nós vemos. 23 centavos. Beleza? Já recuperando quase todo o meu capital. Minha parcial 2. Estou sendo conservador, hein? Mais 100. Seria no dia 21. Então, no dia 21, eu estaria vendendo a 29 centavos. Tá? E aí, vou botar aqui o alvo. Estaria saindo agora, tá? A 1 e 35. O que que eu tenho? Na hora que eu pego e somo isso aqui, ó. 135 com 29 mais 69, eu vou ter 233. 233 dividido por 75 centavos, eu multipliquei por 3 vezes o meu capital. E aí, o que que eu quero mostrar pra vocês? Isso eu tô sendo num cenário conservador. Se eu tivesse trabalhando nisso aqui, se eu tivesse investido nessa operação aqui, posicionado, eu teria comprado aqui. Ela fechou na hora... Só que na hora que ela fechou esse candle, ela fechou muito forte, cara. E eu não teria... Ela fechou o gap, mas eu não teria saído dessa operação aqui. Talvez tivesse saído aqui, nessa região, e deixado ela andar, tá? E aqui eu entendo que é uma região forte. Ela fechou, deu um... Um... Um pivô de alta, que talvez até pra romper essa região, tá? Mas como a gente tá gravando o vídeo agora, eu vou desconsiderar... Eu tô só jogando, né? Alguns cenários possíveis. Tá aparecendo aqui, ó. Alguns cenários possíveis, tá? Vou anular isso aqui, vou botar zero. Vou botar 300 aqui, e sairia com o resto da minha mão aqui. Multiplico por quatro vezes o meu capital. Cara, não tem limite. Não tem limite de ganho em opção. Né? Essa operação de call a seco, é... Ela não tem limite de ganho. O teu risco é perder o dinheiro que você colocou na compra de call. E aí, com base nisso, você pode carregar ela até ela ir subindo e subindo, e você fala assim, cara, agora ela não acha que ela não vai subir mais. Pelo candle que tá aqui, vamos supor que viesse uma shooting star aqui, né? Uma estrela cadente. Tivesse deixado um baita pavio. Vamos supor que esse candle daqui fosse agora, né? Cara, deixou um pavio aqui, né? Não quero arriscar. O vendedor foi forte, né? Não tá deixando o preço subir. Você sairia da operação ganhando aquele valor. Ou então, como fez aqui um pivô, e já confirmou o 9.3 de compra, ela vai continuar subindo. Você continuar multiplicando o seu capital. E detalhe, vou pegar uma operação, ó, bem fora do dinheiro. Quer ver, ó? Vou pegar, ela tá 7,35. Vou pegar a 7,40. Emiglu D740. Isso também vai muito de como você escolhe a sua opção, tá? Emiglu D740. Olha só. Ela vem sendo negociada aqui, ela vem sendo negociada. Dia 16 de março, a 4 centavos. 4 centavos. Ela tá a 32. 0,32 dividido por 0,4. Multiplicou por 8 vezes mais. Vamos botar 80 reais, só pra ter um número redondo, dividido por 0,4. Com 80 reais, você poderia ter comprado 2 mil opções, tá? E aí, olha o tanto de dinheiro que você conseguiria estar fazendo. que a ideia aqui é mostrar o potencial que tem quando você opera a corrupção, tá? Então, ó. Vou botar 1 mil aqui. Aqui, na verdade, já mudou, né? Aqui já seria... dia 16. No dia 17, eu estaria saindo dela a 5 centavos. Por que o movimento não é tão grande? Porque ela tá muito fora do dinheiro. Você vê que ela noscila tanto. Quando ela começa a se aproximar do dinheiro, você vê que, ó. Aí, a opção anda, né? O próprio volume de negociação aumenta. Mas, então, 4 eu teria saído no dia seguinte. É, no dia seguinte aqui. A 5 centavos. No dia 21. No dia 21, já teria saído até com ela ainda no prejuízo. 3 centavos. E agora, 32, tá? 5 centavos. 3 centavos. E aí, o que tem agora é 0,32, né? Não, 5 centavos. 3 centavos aqui, tá? Então, sairia com 1.000. Vou botar mais 500 aqui. Tá? E colocarei mais 500 aqui. Tá? 50%, 25%, 25% da mão. É... Colocando 80 reais, tá? Então, quando a gente começa a observar isso aqui, eu botei 80 reais. A minha parcial, eu já dei... Eu já teria batido próximo, né? De recuperar a grana. Somando aqui, 65. Já tinha perdido um pouquinho. Vendi um centavo abaixo da minha... Da minha aquisição, né? 65, mas eu já não estaria perdendo tanto, né? Estaria perdendo 15 reais aqui só. E aí, ela estourou. Né? Ainda tinha 500 opções aqui na minha mão. E aí, baixo 225. 65, cara, é um potencial... Vamos supor que eu, cara, falasse assim, cara, dane-se. Não quero saber se ela vai virar pó. Eu assumo o risco de segurar essa ação e deixar ver o que vai dar... Segurar essa opção e deixar ver o que ela vai dar. Eu tenho multiplicado por 8 vezes. 8 vezes, cara. Então, assim, é... Em um mês, né? Então, isso daqui que eu estou querendo mostrar é o potencial de ganho de uma cola seco onde o seu risco ele é totalmente limitado, tá? E o seu ganho ele é infinito. Você pode ganhar o quanto a ação subir, né? E aí, você consegue ganhar... Você tem uma remuneração muito maior do que você teria na ação e, na verdade, com um valor investido muito menor, né? Então, assim, você poderia fazer a seguinte operação. Cara, eu entro nessa operação aqui, nessas ações, eu vou comprar e eu vou estopar se houver uma queda de 5%. E esse stop daria, sei lá, R$100. Então, se você assume perder R$100, compra isso de opção, cara. Compre isso de opção, você já assume esse risco. Agora, se você multiplica o teu capital, é uma multiplicação percentualmente muito maior, né? E aí, você consegue aí gerar uma... uma... um retorno maior na sua carteira dentro daquele risco que você assumiu. Beleza? Então, gostou do vídeo? curte, comenta aí. Cara, Marcelo, não entendi esse creche, fiquei com dúvida nisso. Comenta aí no vídeo e é aí que eu vou responder aí os comentários. Me segue no canal e até o próximo vídeo. Valeu! E aí,